Fala galera, estamos aqui e olha só o que eu tô enxergando, um piteira e alguns denos ali no laguinho Caraca, tá complicado, eu tava pensando até em atravessar, mas pelo visto não vai rolar né, porque o tanto de deno gigante Ih, pegaram lá ó, devoraram piteira, coitado Eita, eu ia falar o tanto de deno gigante que tem aqui, Carnotauro do outro lado Lá uma família lá ó, e o deno tá indo, demancinho Enfim, eu acho que eu vou passar por ali até, aproveitar que eles estão ocupados Tem até um pequenininho ali ó, um deninho filhote, ele entrou na água agora Vamos incomodar ele ali, peraí rapidão Ó, se liga galera, se liga, olha o que eu vou fazer Não sei se vai ser ruim fazer isso, com certeza vai ser né Mas peraí, cadê? Cadê, cadê, cadê? Tinha um filhotinho aqui galera Ah, ele fugiu Ah, beleza Vou atravessar pelo outro lado e tentar chegar ali no Uta que eu vi Vamos ver se a gente consegue uma familiazinha ser adotado Vamos correr aqui ó Opa, beleza Vou saltar E foi Aí ó, soltei Belê, 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 belê Vambora, consegui Isso aí galera, tem que aproveitar as oportunidades da vida É, ué Consegui escapar agora Só tem que encontrar esse outro Uta Ali ó, tô vendo Ali, tô enxergando a família Ó lá ó Ali, ali, ali Eles tão comendo, tem até outro deno ali ó Fazendo amizade com Tá, não fez amizade não E aí Olá Por favor Aqui ó Família, família Ah, eu quero ser amigo Fazer pa... Ih, me ameaçou Caraca, na moral que me ameaçaram Fui expulso aqui, velho Que isso Opa, ele tentou me morder aqui O deno Ah, pessoal Fui expulso Eu não acredito Fui expulso Não tenho família Abandonado Não, não me quiseram Aqui tem um estegão Com licença estegão Tudo bem Olha ali o deno Que perigoso Ó Vou dar uma mordida nele ó Toma Nossa Ei, caraca Caraca, esse estego sinistro Tô meio apaulado Não sei do que Com certeza não foi do estego Porque se fosse Eu já estaria empalado ali Nossa Muito obrigado Vou mandar amizade Aí ó Mandar amizade Calma Só amigo Que isso, pessoal Aqui tudo agressivo É, o tedei não é estego Eu tenho que cuidar Porque tem um piteiro aqui em cima Olha ele ali ó Ele tá indo pra lá agora Eu tenho que cuidar Porque ele pode estar aqui Na redondeza Tentando caçar alguma coisa E com certeza Um filhotinho como eu Seria uma boa pra ele E eu tenho que tomar água E comer Só que o problema aqui É que toda carcaça Que eu vou Tem algum predador em volta Olha ali Eu tô vendo o Carnotauro E ele acabou de pegar Ó, viu? Não dá pra ficar de boa aqui E olha Ele tá vindo pra cima de mim Caraca, viu? Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Nossa, ainda bem que tinha árvore ali Me salvou Árvore me salvou Vai, vai, vai Vai, vai Pô, me dá Aí driblei Dribblei ele Dribblei ele Consegui escapar Caraca, galera Não dá pra ficar de boa por aqui Sempre tem um Tá louco Tô tentando sobreviver Aqui não Não tá dando Só deixa eu tomar água aqui Rapidão primeiro Ainda bem que Eu consegui, né Me recuperar um pouquinho Da estamina Cara, quase que o Carnotauro Me pegou Foi por pouco Eu tô aqui me arriscando demais Ficando aqui Na beiradinha Ai, ai, ai Vocês escutaram isso? Tinha um Deino ali Quase que ele me abocanhou Sorte que ele não me viu Ok, o Carnotauro Ai, sai, Carnotauro Sai, bicho Para de incomodar Vai incomodar outro Aí, foi embora Aí, ó Tá indo ali Beleza, beleza Nossa chance Aí, vambora Vamos comer Aí, tô comendo Aí, aí, aí Não vai deixar Deixa eu me alimentar Eu tô com fome Deixa eu comer Tem muito Deino aqui Olha lá, o Carninho Ah, vai ter que ser ele Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o Carninho Olha o Carninho correndo Eu acho que Ele tá sozinho Tá sozinho Beleza Ah, pra onde ele foi Caraca, tem mais ali carcaças Mas com certeza Tá rodeada de Carnotaurus E ué Ali, ó Ali, ali, ali Foi Peraí, peraí Toma Peguei Aí, ó Elimina Vai Vai, elimina 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 Eliminei Aê Caraca, galera Muito bom Vamos carregar agora Pro meio do mato Aqui, esconder a carcaça Pra não ficar ao relento Eu acho que por aqui Tá bom Aqui, ó Vamos deixar agora Pronto E agora a gente vira aqui E se alimenta Olha Só comendo aqui Bem de boa Se alimentando Isso Enche o bucho Acabei de escutar Um Uta Gritando aqui do lado Só que eu não vou lá Porque vocês sabem Que da última vez Que eu fui Eu fui expulso Os caras não me quiseram Mas olha Só aqui Tem estegossauro Tem deino E aparentemente Não tem ninguém Aqui querendo Reivindicar a carcaça Ó, tô olhando em volta Aqui Não tem ninguém Pelo menos Bom Eu acho que eu vou Aproveitar e Né Ficar por aqui Até porque tem bastante Carcaça Ao ar livre Tô só dando uma olhada Pra ver se realmente Não tem ninguém Bom, passou uns O Taptors Com certeza Vem algum carnívoro aqui Se alimentar E ir embora Lá tá a galera De Deino Olha Tem um, dois, três, quatro, cinco Só de visualizar daqui Fora que tá escondido E na água ainda Enfim Vamos ficar observando Vou recuperar um pouquinho mais Aqui já era Aí ó Vamos deitar aqui E ficar por aqui Aguarde por favor Galera Eu tô enxergando aqui Um Uta solitário Ele tá ali correndo ó Vou mandar um grito Vamos ver Tá, ele não veio Passou também alguns piteiras Eu tive que sair Daquelas carcaças Que lá estão elas Aliás Porque chegou uma família De Carnotauro E eu não queria Ficar por perto Então eu peguei E saí correndo Vazado Tive que fazer isso Pra gente sobreviver Se não com certeza A gente ia ser embalado Mas enfim Agora já estou Me aproximando Aqui perto do laguinho Só vou Tomar um pouco de água E torcer Pra não ser devorado Eu tive que me afastar Também bastante Não só por isso Mas ia ser bem difícil Tomar água Não só por causa Dos Carnotauros Na carcaça Mas como eu falei A gente tem que tomar água Então Não é seguro Tomar água Lá embaixo Com os dele E olha ali Tem um carninho ali ó Caraca Coitado dele Cara se afogou aqui Eu espero que não tenha Nenhum Deino né Na área Acho que não Tá beleza Me afastar Nem vou tentar Pegar aquele Carnotauro Na água ali Porque com certeza É problema E eu ia ficar Muito exposto Ali na água Pelo menos aqui A gente tem o mato E também qualquer coisa A gente pode sair Correndo pra cima Aqui Se afastar da água Caso chegar algum Deino gigante Que é o que mais tem Aqui vocês viram Opa Escutei algo aqui Opa Ué Ali ó Um Carno Caraca Uma família de Carno Aqui ó Mandar amizade Opa Calma 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 Amigo Amigo Carnotauro Do nada De cara Com uma família Do nada Deixa eu ver de novo Vamos lá Eu sei Eu sei Eu tô loprando Galera Tô loprando Ó os carninhos Bonitinhos Embora lá Isso aí Vou embora Perfeito Beleza Vamos de cara Aqui com uma família De carno Uma outra família Cheio de famílias Por aí E a gente segue O nosso rumo Aqui A nossa Jornada Vambora Já tô vendo Outro Carnotauro Lá na frente Acabei de encontrar Aqui um Carnotauro Filhote Ali ó Ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem 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 Aí ó Vou pegar ele Peguei Aí ó Vambora Ele me deu uma mordida Nossa Me mordeu Calma aí Calma aí Toma Aí Peguei ele Consegui pegar Aí eliminei Caraca Dei mó mordidona Nele Para não prejudicar Aqueles que não prestaram Atenção ao lance Vamos mostrá-lo Novamente Com a magia Do replay Imediato Incrível Isso até parece Magia Vamos pegá-lo Pronto Carregar aqui Para o lado Escondidão Aí E agora Ele se alimenta Maravilha Galera Mais uma caçada Aí Tem que caçar Esse filhotinho Pequeno Eles não Dão tanta Comida assim Mas a gente Também não precisa De tanta Para se alimentar E para viver Aí ó Tá indo No meio do mato Aqui mesmo Agora estou me Recuperando Já de boa Consegui me afastar Do território Dos denos E dos carnos Maravilha Estamos andando Aqui bem faceiros E pelo menos A nossa jornada Aqui Já chegou ao fim Porque a gente Já se afastou Do território Já crescemos Um pouco Já também conseguimos Caçar E também escapar De caçadas Foi épico Galera O território Agora dos carnívoros Ficou para trás Ou dos predadores Porque só tinha Predador lá Bom Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça De deixar o seu like E principalmente Ativar o sininho Para receber As notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau E eu vi um bichinho Correndo ali É um hipse Acho que é Vamos dar uma olhada Vamos dar um oi Para ele Com certeza Não vou querer atacar Porque Eu estou já Com a fome de boa Eu vi ele correndo aqui Vamos ver Vamos dar um grunido Vamos ver se a gente Assusta ele Ué, cadê? Vamos dar um grito aqui Ele está para cá Galera Vamos usar o faro De repente Eu acho ele pelo faro Vamos lá Tá Vamos ver Correu aqui Foi aqui para dentro Acho que ele está escondido Aqui Não, ele se levantou Ele correu para cá Caraca, me deu um olé O bicho Eita Vou dar umas mordidas aqui Para ver se eu assusto ele Vamos ver Já saiu Galera Caraca Desapareceu Então é isso Valeu Vambora 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 Vambora